Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu sou cedo de vebão. Calma que o conselho vai chegar e vocês vão ficar melhor. É já que você fica boa, fubá. Eu fiz uma postagem aqui na comunidade do YouTube pedindo pra vocês escrever problema pra poder dar conselho pra vocês. Só que a maioria não escreveu problema. A turma tava escrevendo de tudo lá, fubá. Tinha gente oferecendo número de rifa. Tinha gente doando cachorro novo. Tinha gente procurando o número da Telecema. Tinha gente trocando pintinha, troca de panela vé. Tinha gente fazendo de tudo, fubá. Mas o conselho mesmo, a turma não tava pedindo. Quando eu fizer essas postagens, eu preciso colocar um problema. Porque eu só consigo fazer o vídeo dando conselho se tiver os problemas lá. Eu adoro todas as mensagens pra vocês. Mas na postagem do conselho, precisa ter os problemas lá, fubá. E pode escrever o problema que você tiver. Que eu dou um jeito de dar um conselho pra vocês, fubá. Se eu não for bom no conselho, ao invés de rodar, roda lá e tudo junto. Se vocês não viram, eu já fiz um vídeo respondendo os conselhos. Vocês podem dar uma olhada aqui, fubá. Respondi vários, não sei quantos conselhos eu respondi. Mas hoje eu vou fazer outro igual esse. E quem dirá melhor? Então antes de fazer, fubá, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva. Eu vou ficar feliz, de verdade, se você tiver inscrito. Mas se você tá assistindo de clandestino, não faça uma feiura dessa. Não seja coração peludo comigo. Tô aqui aconselhando você pra melhorar a sua vida, fubá. Então se inscreva, por amor de Deus. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai tu chamar em vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá. Pro YouTube avisar você que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. Vem na minha que você brilha. Garoto, maroto, travesso. Tô com essa música na cabeça. Oi, fubá. Tudo bem? Fubá, tô com um galho pra resolver. Olha só. Arrumei um boy que logo no início me pediu dinheiro emprestado. O que eu faço, fubá? Dá uma luz nessa parada? Ah, querido. Eu acho que você rodou. Porque se o boy já pediu dinheiro no começo pro C e o C emprestou, é babau, né, querido? Agora você vai ter que ficar adulando, adulando, mesmo não gostando, pra ver se você recebe. Agora se ele não pagar, que eu acho que é o que vai acontecer, você larga dele e fala assim, ó, querido, você tá achando que aqui é trouxa? Da próxima vez você vai pedir pra namorar com uma agiota. Ou pague alguém pra dar um cacete nele pra prender também. Ah, tem homem que é forgado, né, fubá? Não empresta mais dinheiro, viu? Você não é Alice no País das Maravilhas pra acreditar nessas coisas, não. Fubá do céu. Minha sogra, depois que fez cirurgia, tá morando na minha casa por causa do repouso. Ele escolhe o cardápio dela e eu passo o dia na cozinha e não tô aguentando mais. O que que eu faço? Meu Deus do céu, o que que você faz, menino do céu? Eu tô pensando também, o que que você faz? Ah, eu fosse você começar uma tussição, vai fazer comida, tussa. Não tussa na comida, que é porqueira, mas tosse do lado pra ela achar que você tem alguma coisa. Dá meio que umas escarradas cedo pra ela pensar que é um pingarro muito grosso. Pra ela pensar que você tá com alguma doença, alguma coisa, pra ver se ela fala pro médico, que, meu Deus do céu, me remanece daqui, eu já tô recuperando e pergoso pegar a doença da outra ali. Agora, se ela não for, fubá, dê uma de louca. De repente, na hora que você viver só com ela sozinha na casa, você chega no quarto, fica a mão assim, ó. Põe as mãos pra trás e já vai ser... Ela vai pensar que desceu algum esprit do centro, fubá. Mas dá uma de louca mesmo, vira o zóio e mão pra trás, assim, ó. Voz grossa, faça ela achar que tá encarnando alguma coisa do centro. Que daí ela pega medo, pergoso, até levantar da cama, convalescente e ir embora. Deu uma de louca. Meu problema, fubá, é minha filha folgada usa o meu cartão e na hora de pagar, diz que não tem o W. O que eu faço com essa criatura folgada não deu o cartão, né, querida? Até eu queria, se tivesse alguém me dando um cartão assim, nossa, pra mim ia ser uma festa. O problema não é sua filha tá gastando, não pagando o problema, você tá dando o cartão. Não dê mais. Se ela falar que tá sem dinheiro, eu falo assim, ai querida, até eu tô sem dinheiro. Bate, somos duas. Fubá, como eu faço pra arrumar um véio rico, sem parente, podre de rico, com o pé na cova? Beijos, querido. Oi, eu acho que a maneira mais fácil de você achar um boy nessa descrição que você falou aí, é você fazer um curso de enfermagem, alguma coisa, de cuidadora de idosos e ir num asilo de gente rica. De gente rica, viu? Não vai no de pobre, que é a mesma coisa que ele pular no buraco. Vá no asilo de gente rica, começa a cuidar dos boys lá, veja aquele mais ou menos que já tá quase indo e que tem bastante dinheiro pra deixar e seduza, querida, rapa a perna e se ofereça. Vai que dê certo. Fubá, como eu faço pra desencalhar? Tá difícil encontrar homem bom, só aparece tranqueira na minha vida. Beijos, amo seus vídeos. Oi, se eu soubesse como que faz pra desencalhar, eu também tava na fila. Tá difícil, eu sei que tá difícil. Mas onde vai arrumar homem, meu Deus do céu? Porque, oi, homem bom, os que tem, tá casado. Os que é sorteiro, tá bichado, que nem eu. Vai fazer o quê? Eu, esses dias, eu tava pensando, eu acho que, assim, no rumo da vida, eu sou o livramento que pedir pra Deus. Daí, por isso que eu tô afastado, eu acho que nós dois somos livramento. A ver, nós não percebem, é nós que não presta. Daí, Deus afastou nós da turma. Eu acho que nós temos que fazer uma redenção. Fubá do céu, eu roubo o wi-fi do vizinho, ele já tá desconfiando e fica me cuidando. Acho que tá querendo trocar a seia. O que eu faço? Socorro. Se você fica muito perto do muro, se você trepa em cima do muro pra pegar o sinal. Disfarce, fubá, disfarce. E uma vez, quando eu morava em Sorocaba, eu pegava a do vizinho. Fiquei oito meses, eu descobri a seia do vizinho. Oito meses sem pagar a internet, só do vizinho. Um dia, ele descobri, trocou a senha. Fubá, foi um desaforo. Disfarce, não deixa ele perceber que você usa o wi-fi dele. Fubá, seu lindo. Minha sogra adotou uma cachorra e não deu conta. Passou a cachorra pra mim e agora a vida tá de pernas pro ar. A cachorra chora, come tudo, é hiperativa. E você não sabe da maior. Ela pegou a cachorra como pincher. E com nove meses, a cachorra parece um cavalo. O que eu faço, fubá do céu? Você parece ter muito jeito com cachorro. Gente, eu já não pego cachorro pra quando isso. Porque as pessoas acham, ai, pegue fubá, é tão bonitinho. É só dar comida, não é só dar comida. Tem que cuidar do cachorro. E o cachorro é que nem criança. Se deixar, ele faz uma anarquia na vida da gente. Agora, você que pegou cachorro que era pra ser pequeno e tá do tamanho de um cavalo, dê capim pra ele. Não mentira. Eu não sei, fubá. Você vai ter que cuidar da responsabilidade sua. Eu não sei. O que que faz um cachorro desse tamanho dentro da casa? Talvez veja vídeo aqui no YouTube como que faz pra adestrar cachorro, pra ensinar cachorro. Porque não é possível. Se o agosto cachorro tiver muito atentado, me manda um padre benzer, quem sabe ele não para quieto. Beijo, beijo. Não sei o que você faz. Fubazinho, o que a gente faz pra se livrar do relacionamento complicado? Quando estou com ele, quero matar. Quando estou longe, sinto falta. Isso tem cura? Tem sim. Você tem que criar vergonha na sua cara. Gente, eu não sei. Se você tá junto com ele e você quer matar, mas tá longe e você quer ele, é sinal que você não gosta dele, mas você tem um sintoma de posse por cima dele. Eu sei aquela pessoa que você não caga e não sai da moita. Então, acho que você tem que ser realista. Primeiro, você arruma um outro boy pro cê. Não vai largar dele primeiro, que eu penso primeiro no cê. É pecado, é pecado. Mas todo mundo faz desse jeito. Eu não vou fazer hipocrisia aqui, Fubá. Arrube primeiro um homem que você gosta e depois você larga dele, boba. Não faça ao contrário que você vai sofrer. Vai por mim. Fubá, eu e meu boy terminamos. Gostaria de saber o que devo fazer pra melhorar o meu astral e não ir botar fogo na casa dele. Você tem que sair conhecer gente. Você tem que ir numa balada. Você tem que ir num barzinho. Você tem que ir nos lugares que a turma frequenta. Restaurante. Não, restaurante é caro. A não ser que você seja rica. Porque eu, uma vez, quando o rapaz largou de mim, eu fui pra balada, Fubá. Triste, 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 a ponto de ficar com depressão. Mas fui pra balada. Lá conheci outro rapaz e o rapaz ficou me chavecando, me chavecando. Eu não tava muito querendo, mas ele tava chavecando. Quando eu vi o carro dele, eu mudei de ideia. Porque era um carro chique daqueles carros que eu nunca vi na minha vida. Um carro de gente famosa. Falei, meu Deus. Eu vou, tô sofrendo, mas eu vou, né, querida. E daí eu entrei dentro do carro e fui ficar com o menino. Daí no meio da ficada eu comecei a chorar. Ele falou, o que que tá acontecendo? Você não tá gostando? Eu falei, não. É que eu tô lembrando do meu ex. Descarreguei a lata de lixo em cima dele. Contei tudo. Ele me deixou em casa, né, depois. E daí eu fui embora. Resumo da história. Chorei, chorei, mas chorei dentro do carro chique, né? Isso foi no sábado e na segunda-feira eu tinha história pra contar no serviço. Quer dizer, a gente tem que viver. Você tem que ir fazendo as coisas. Saia chorando e tudo. Nem que você saia com um lenço na mão, mas saia. Fubá. Meu marido quer ter uma filha, mas ainda não quero. O que eu faço? Fecha as pernas, né, querida? Ah, você tem que conversar com ele. Fala assim, olha, eu não tô pronta ainda pra ter uma criança. Não é meu sonho ter uma criança. A tia não gosta de criança. Não precisa. Fala que, ué, seja sincera. Fala que você não tá no seu momento de ter uma criança. Vai fazer o quê, né? O Durso, ele fala que se você não quer, ele vai fazer com outra. Mas daí, bom, eu não sei. Se você não quer, fubá, não faça. O casal tem que entrar num acordo. Nem que seja pra tirar par ou ímpar. Se for par, você faz. Se for ímpar, você deixa quieto. Quero monetizar meu canal. Ele tá crescendo. Mas bem de gavar. O que eu faço, fubá? Gente, vocês têm que continuar a fazer vídeo. Tudo vocês que fazem canal aqui no YouTube, que querem uma dica pra o canal crescer, vocês têm que continuar fazendo vídeo. E outra, tem que fazer vídeo todo dia. Antigamente não era assim. Antigamente bastava fazer vídeo uma vez por semana. Só que hoje o YouTube gosta que você faça vídeo todo dia. E o YouTube não quer saber se você tem tempo, se você trabalha, se você tem que cuidar do marido, se você tem que cuidar de cachorro, gato, criança, praia. O YouTube não quer saber, porque o YouTube é uma empresa, fubá. E se você quer trabalhar na empresa, você tem que merecer o serviço. O meu canal começou a crescer só depois que eu comecei a postar vídeo todo dia. Eu se virava. Hoje em dia eu se viro ainda. Tem dia que não dá tempo, entra e faça uma live. Mas faça. Você não pode deixar de postar vídeo. É esse que é o segredo. Fubazinho, me ajuda. Tenho dois problemas. Sou gay, mas minha mãe não aceita como eu faço pra ela tentar me aceitar do jeito que sou. Estou gostando de um menino da minha sala que fica me olhando diferente. Mas não sei se ele curte o que eu faço. Me ajuda, fubazinho do céu. Bom, vamos pro segundo problema aqui primeiro. Se você acha que o menino tá olhando diferente pra você, se ofereça pra ele, bobo. Você não tem nada a perder. Qualquer coisa, fala que mentira, faz a louca. Fala, uê, que eu não tô sabendo de nada, nunca falei nada. Pai, se ofereça. Se ofereça, porque olha, eu já perdi muita oportunidade, porque eu não se oferecia pros outros. Se ofereça e não dá uma de donzela. Não se ofereça e vá. Aproveita a oportunidade, fubazinho. Agora, sobre a sua mãe aceitar o ser, aí é um caso difícil, porque eu não sei como que sua mãe trata esse assunto, trata essa situação, né? Que tem mãe que entende, tem mãe que é brava, mas com o tempo entende, e tem mãe que não entende. Eu não sei como que é a sua. Então, eu acho que é melhor você esperar fazer um 18 anos, ter um serviço pra ser independente, né? Porque tem mãe que trata de uma maneira muito difícil. Eu não sei, não dá pra falar porque eu não conheço sua mãe. Eu, no meu caso, eu me arrependo de um texto ter subido muito mais cedo. Porque quanto mais cedo você contar, melhor é. Ninguém merece viver uma vida, assim, escondida, tendo que fingir dentro da própria casa. É muito humilhante isso. Veja conforme for sua mãe, chega e conta. A hora que você vê, você já contou. Ela vai ficar vários dias sem falar com você, mas depois volta tudo normal. Tomara que sua mãe seja assim. Fubá, o que eu faço com o meu marido que reclama de tudo? É duro esse negócio, porque eu acho que a gente que vive uma vida só de reclamação, a vida não vai pra frente. Mas no caso que você é casado com seu marido, como que você vai fazer? Os dois vão andar pra trás que nem Michael Jackson. Eu acho que você tem que falar pra ele, pare de reclamar, que reclamar não é. Tem que falar pra ele, chega e conversa com ele. Fala assim, ó, eu acho que essa reclamação sua não dá certo. Então quem vai virar reclamado em nossa casa é eu. Tem que conversar com ele, não tem o que fazer. Não é o caso de largar porque vocês se gostam. Mas converse. Gente, ó, eu não sei como que ela fica no seu pé, não sei se ela fica no pé de amizade, se ela quer ficar com você, ou fica no pé, não sei como que ela fica no pé. Mas uma solução, uma coisa que pode ser boa, não escove o dente pra ir trabalhar. Fale com ela de perto. Na hora que ela chegar pra conversar com você, que ela fica no seu pé, fale com ela de perto. Seja mais carinhosa com ela ainda. E preferência, se você tá com a boca podre, fale palavras com a letra F. Olha, querida, vai ser uns dois, três dias você com aquele bafo podre na cara dela, você pode ter certeza que no quarto dia ela não te procura mais. Tem jeito que a gente tem que tratar assim com a situação mirambólica, senão não tem jeito. Vá com bafo pro serviço, quem sabe ela desilude. Fubá, meu ex tinha me bloqueado e agora percebi que estou desbloqueada. O que devo fazer? Bom, aí depende, Fubá. Se você ainda gosta dele, converse com ele. Agora, se você não gosta, por que você tá com o número dele no seu WhatsApp ainda? É o WhatsApp? Eu não sei se é o WhatsApp, mas por que você tá com o contato dele ainda, né? Eu acho que você tá porque você gosta. Então, se você não tem vergonha na cara, não mentira. Eu acho que se você gosta, converse. Eu penso que o amor não caminha junto com o orgulho. Se você for orgulhosa, ele vai que ele desiste de você. Vai e converse, não tem nada a perder. Vai assim como quem quer nada, fala, hein aí? Oi? Faz a louca. Meu marido tem ciúmes de você. O que eu faço? Vamos ser amante. Me assiste escondido. Ai, gente do céu. Esses maridos não têm juízo ter ciúme de mim, né? Primeiro porque já viu, né? Eu tenho o sangue doce. Segundo porque eu sou da internet. Mas se ele tá com ciúme, não brigue com ele, não. Assistam escondido. O importante é vocês assistirem. Fubá do céu. Tô grávida. E agora? E agora tem que deixar sair, né, querida? Vai segurar essa criança até quando na barriga? Você não é canguru? Tá grávida, vai ter que esperar nascer. E aí vai ter que cuidar. E cuidar bem cuidado ainda, né? Não vá fazer pouco caos. Criança é dom divino. É um presente de Deus. Cuide. Na hora de fazer o presente de Deus, tava gostoso, né, querida? Fubá, o que você acha? Tem uma vizinha que só fica apertando a minha campainha para conversar? Eu não tenho tempo, Fubá. O que eu faço? Fubá, a outra vizinha é assim. A mulher aperta a minha campainha e a vizinha do outro lado vem atender a minha porta. Eu não aguento mais. O que fazer, Fubá do céu? Só tem jaguar onde eu moro. Desliga essa campainha. Por um tempo, não atenda a campainha. Você tá que nem a mãe. A mãe é uma reclamação. Diz que as pessoas chamam ela lá na casa e ela vai atender os outros e não consegue fazer o serviço lá de dentro. Mas você vai ver a casa da mãe e tá escancarada pra rua pra qualquer um chegar, bater e entrar. Então o que você tem que fazer? Tem que cortar o acesso. Se eles ficarem apertando a sua campainha, desligue a campainha durante um tempo. Eu aqui em casa, igual agora, eu tô gravando vídeo. Às vezes acontece eu estar gravando vídeo e tem gente chamando lá fora. Vocês acham que eu deixo de gravar vídeo pra ela atender? Tem hora que eu tô editando e tem gente gritando. Vocês acham que eu deixo de editar pra atender? Vocês acham que eu deixo de limpar a minha casa, fazer minha comida, estender minha cama, fazer meus afazer pra atender a turma na rua? Mas nunca nesse Brasil, querida. Não, pode morrer de gritar lá fora. Pode estribuchar. E o conselho que eu dou pra você. O que tá na rua, deixa na rua. O que eu faço para o marido parar de ir no bar de segunda a segunda, fuma do céu? Às vezes até esqueço que ele mora aqui. Pois comece no bar com ele de segunda a segunda também. Põe uma roupinha curta, uma saia curta, um sapato e vá pro bar junto. Fala assim, você vai pro bar, amor? Por isso eu vou junto. Vai de segunda a segunda, pois nós vamos juntos de segunda a segunda. Eu aposto no C. Ele para de ir no bar facinho. Vá junto, vocês não estão casados? Não diz que é na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença? Dentro de casa e dentro do bar. Vá lá junto com ele. Fubá, como que cobra o povo que tá devendo e vai viajar? Ah, querido, você descobriu um negócio desse. Mesma coisa que você descobri a fórmula da Coca-Cola. Vocês acham que a turma não queria saber como que faz pra cobrar? Apesar que essa turma descobriu, eles vêm cobrar até eu, que eu ando devendo. Mas não tem como. O problema que a gente empresta dinheiro pra essa turma é esse irmãozinho. Fala o dia certinho e vai pagar. Depois que emprestaram, Fubá, nunca mais aparece. O jeito é a gente não emprestar. Seja fia, seja irmão, seja mãe, seja marido. Não empreste. Fubá, minha irmã é folgada demais. Nós fazemos um churrasco comunitário, compramos carninha boa e ela só traz linguiça marca capeta. Fala pra ela, se tocar gente, o que vai fazer pra pessoa que traz a linguiça da marca do capeta, né? Nem sabia que existisse a linguiça. Imagina, você tá lá, comendo a picanha, o filé mignon, a boneca trazendo a linguiça do capeta pra dentro do churrasco. Gente, eu não sei. Da próxima vez, manda o convite escrito. Vamos fazer churrasco. Não aceitamos linguiça. O Dura só atrás daí a carne do capeta, né? Ah, eu já nem convidava mais. Ah. Fubá, como se livrar da maldição de rir na hora errada, tipo cultos e reuniões. Do nada lembro de um trem engraçado e nada me segura. Passo vergonha demais com isso. Gente do céu, eu também sou assim. Teve um velório do pai de uma amiga minha, mas me deu uma crise de risos. Eu chorava de dar risada lá fora. Dava risada e parecia que tava matando. Gente, eu não sei como que faz. É um negócio que tem na gente, né? Parece que você tá num lugar que você não pode dar risada, a hora que você vê, você começa a dar risada. Não sei, não tem o que fazer, Fubá. Fique perto da porta. A hora que você vê que você vai dar risada, você corre pra fora. Fubá do céu. Tinha um menino que era louco por mim, só que eu nunca disse a ele que eu gostava dele porque eu tinha vergonha. Contei na semana passada, Fubazinho, e o menino ficou muito feliz. Mas agora ele tá estranho comigo, Fubá. Ele não responde mensagem e quando eu olho, ele faz como se não estivesse me olhando. O que eu faço, Fubá? Ai, meu Deus, o que isso aconteceu? Será que é fofoca? Eu acho que você andou contando pras pessoas por lá e fizeram fofoca na orelha dele. Tem coisa, Fubá, que às vezes você tem que fazer quieto, sabia? Quanto menos pessoas saber, melhor. Mas agora que tá no seu caso que o caldo tá entornado, já peguei ele qualquer hora, só vocês dois. Cerque ele em algum lugar e fala, viu, vamos conversar aqui. O que que aconteceu? Eu tenho bafo, eu sou feia de perto, você descobriu que você é meu parente de longe, o que que tá acontecendo? Tem que parar ele pra conversar e perguntar. Não adianta ficar sofrendo, pergunte. Fubá, a minha gata morde a minha cadela, o que eu faço? Pois morda a gata. Não mentira. Gente, eu não sei o que que faz. Eu nunca tive uma gata e um cachorro junto. Ah, eu acho que eles vão acostumar, Fubá. Vai dando carinho pros dois juntos assim, pra eles se acostumar, não tem o que fazer. Se não resolver, pega um... Sabe aqueles negócios que vende na revista da Avon, que você passa na unha, que fica com gosto ruim pra você não roer a unha? Passa na cachorra. Da hora que a gata for morder a cachorra, tá amarga, a gata não morde mais. Talvez, Resor, Fubá, qual o segredo da sua felicidade? Gente, eu não sou feliz assim o dia inteiro, do jeito que vocês pensam. É que aqui eu faço vídeo pra vocês, vocês veem eu feliz. Porque eu não vou vir aqui chorar minhas pitangas pra vocês, né? Já vim algumas vezes, mas né, não é sempre que eu venho. E daí vocês acham que eu sou feliz o tempo todo, e eu não sou, não. Ninguém é feliz inteiro. Mas eu acho que assim, o que ajuda na felicidade, é eu fazer o que eu gosto. Por exemplo, eu trabalhava numa fábrica, e não gostava da fábrica de jeito nenhum. E o que que eu fiz? Eu fiquei reclamando a minha vida? Não. Eu fui correndo atrás, né? Fui dando um jeito, eu tentei várias coisas, até achar esse emprego aqui do YouTube. E pelo menos nesse emprego eu sou feliz. Talvez seja isso, eu não sei. Fui pedido em namoro, e na época eu não queria. Agora eu quero, e ele tá namorando outra. O que eu faço? Ah, querida, perdeu, né? Que a felicidade é um cavalo selado que passa uma vez só. Ou você monta, ou você deixa passar. Olha o que você vê, outra pessoa montou lá na frente. Bom, eu não sei, só se vocês gostam do outro ainda, mas se ele já tá namorando, eu acho que é o certo você se oferecer pra outro, né? Não tem muito o que fazer. Eu vou falar pra você lá, roubar o namorado da outra? Você acha que você consiga falar, boba? Mas não sei. Mas na próxima vez eu não seja orgulhosa. Vamos ver aqui. Ai, gente, acabou. Adorei responder. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que tenha servido pra algum de vocês algum conselho aí. E eu adorei fazer. Quem sabe uma próxima vez eu volto aqui a fazer conselhos. Se vocês quiserem, vocês escrevam aqui pra mim que eu volto, viu? Eu sou capaz. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, boba, porque eu não queimo que é nada. Traga a vizinha sua, fala assim, olha, ele tá dando conselhos ótimos lá que vai mudar a sua vida, vai transformar, vai reutilizar a sua vida. E faça ela se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. e vamos que vamos, ó. Tchau, até o próximo vídeo.